Música 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 Eu estou visitando a loja agropecuária e econômica aqui em Bom Retiro do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, encontrei com um cliente da Champion que usa os nossos produtos há muito tempo. É um prazer muito grande também estar aqui com o senhor, receber o senhor e o seu carma. O senhor usa há quanto tempo os nossos produtos? Isso é a base de seis anos. Qual o produto da Champion? O S3, de Fly S3 e o Vermisal e o Curumbi. O senhor está satisfeito? Sim, estou muito satisfeito. Que gado que o senhor cria lá? Corte, gado de corte. De sangue europeu? Ah, é, europeu e o nosso aqui, o Zebuda. Como é que está a questão de parição, ganho de pio, o senhor está realmente... Estou realizando, realizando, está muito bom. E agora o senhor encontra os produtos aqui, na agropecuária e econômica? Acho que é do Pedro Malmo. É amigo e é... Amigo, é de anos. Que coisa boa. O senhor recomenda os nossos produtos? Sim, recomendo. Porque nós estamos sendo vistos agora pelo Brasil inteiro, né? Tem muita gente que fala assim, olha, quando alguém fala que o produto é bom, vocês estão dando alguma coisa de presente. O senhor ganhou alguma coisa para dar? Nunca ganhei nada, nunca ganhei nada, né? O único é o lucro no gado, né? Facilitou a vida do senhor lá? Sim, facilitou. A gente bota no coxo, né? Ele come ali, não se estressa, né? O gado não se estressa, né? Muito bom. Que bacana. Muito obrigado, então, pelo depoimento do senhor. Eu que agradeço a vocês aí. Precisando... É a nossa terra, bom retiro. É isso. Precisando da Champion, nós estamos no telefone à disposição e aqui na agropecuária também. Sim. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado. É isso. Champion, quem usa, recomendar. Música 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 Música